É um povo desocupado, né? É impressionante, né? Brincadeira essa galera aqui, que sabe cantar. Agora então, vamos ver se a galera sabe essa aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Atenção, vamos ver se sabe. Eu quero dedicar essa música pro Fausto Silva O cara foi isso, meu irmão. Isso é muito passado. O cara foi isso, meu irmão. O cara foi isso, meu irmão. Foi uma arena assim, não é lindo, gente? Foi quem me apaixonei Hoje eu estou tão eufórica, com em pedaços de hipócritas Ontem eu era católico, e hoje eu sou o que? Show, show, show! O Robo Probe, bata, cobra e esconde o parabundo! O Robo Probe, bata, cobra e esconde o parabéns Mamonas Assassinas, aqui no Babilão!